A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho anulou a demissão de uma adolescente que deixou o emprego ao descobrir que estava grávida. A jovem disse que foi coagida a pedir a dispensa. Caroline Moraes descobriu que estava grávida aos 17 anos. A jovem trabalhava como o menor aprendiz na Câmara dos Deputados. A decisão de contar para a chefe foi bem difícil. Eu não contei diretamente para ela. Primeiro eu contei para uma colega minha que trabalhava junto comigo. Aí eu pedi para ela esperar um tempo, até porque eu estava nervosa. Aí depois de então eu falei, não, vou conversar com ela. Aí sentei, falei que precisava falar com ela. Aí tentamos, conversamos. Aí com isso ela me deu todo o apoio possível. Mas nem todas as jovens contam com o apoio da empresa nessa situação. Em Criciúma, Santa Catarina, uma adolescente descobriu que estava grávida durante o contrato de experiência e disse que foi coagida a pedir para deixar o emprego. No processo, a menor relatou que foi comunicada sobre uma norma da empresa que prevê a demissão das empregadas que engravidam nos três primeiros meses de contrato. A jovem afirmou que foi obrigada a assinar a rescisão para evitar que sua mãe, que trabalhava na mesma empresa, também fosse demitida. Após sair do emprego, o adolescente entrou com a ação na segunda vara do trabalho de Criciúma para receber indenização referente à estabilidade garantida às gestantes. Na justiça, a empresa Higson alegou que a jovem pediu demissão de forma voluntária e com consentimento da mãe. A vara aceitou a alegação da empregadora e não acolheu o pedido da adolescente. No Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, os desembargadores tiveram outro entendimento. Consideraram que a gestante foi coagida a pedir demissão. A empresa então recorreu ao TST, alegando divergência jurisprudencial entre o acórdão e decisões de outros tribunais regionais. A relatora do processo na primeira turma, desembargadora convocada Luísa Lomba, negou o pedido da empresa, com base na súmula 296 do TST. Esse pedido de demissão, a nulidade dele ia muito além da não assistência materna, que ficou meio duvidosa no caso. Mas havia também uma coação, no sentido de que ou a empregada pedia demissão ou a sua mãe, que também era empregada, seria despedida. Então, eu vejo que a divergência jurisprudencial é inespecífica por essas situações que eu demonstro aqui na própria emenda do voto. E, por isso, eu voto por negar provimento ao agravo. Por maioria, a primeira turma seguiu o voto da relatora e ficou mantida a decisão do TRT de Santa Catarina, que acolheu o pedido da adolescente.